Aplausos e compartilha meme. A gente está falando aí da cidade de Uruçuí, lá onde a minha mãe mora, o prefeito Wagner Coelho, que havia sido afastado por uma decisão do TJ, do desembargador Erivan Lopes, o afastamento dele se deu, acho que em março, decisão de 180 dias, devido à investigação que ocorria sobre fraudes em licitações e outros desvios de recursos. E aí, agora, o STJ julgou aí um pedido do prefeito, procedente, retornando ele ao cargo. No argumento do prefeito, as investigações dizem respeito a fatos que ocorreram antes do seu primeiro mandato. E ele retornou, tomou posse solenemente, foi uma festa, foi na Câmara Municipal, foi bem recebido, teve fogos, teve aplausos. A gente tem aí um trecho. A gente tem aí um pedido do prefeito, fizeram aí aquele meme, que é uma cena famosa da novela das oito, que é um prazer, vocês não sabem o prazer, que é estar de volta aí. E o prefeito compartilhou também nas redes sociais. Cadê, qual é este meme? Os apoiadores. O Farol conhece, o Farol conhece, o Farol conhece. Com certeza. Cadê, 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 cadê? Você conhece este meme, Ari? Com a atriz, eu não lembro muito, não lembro. Bianca Bim. Bianca Bim, né? Isso. Bianca Bim. O retorno, esse meme é famoso, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, é essa frase, né? Isso. Pois é, e aí agora a investigação prossegue e ele retorna ao cargo. Quem estava no cargo, o vice-prefeito Stanley, né? E agora ele retorna. O que foi, João? Não. Ficou só... João? Olhando aqui, não sei. Ari. Sim? Associação Amemes. Amadeu, eu recebi uma mensagem aqui, lá da assessoria do PDT Estadual, tá? E aí? É, porque eu disse... É, não, porque eu disse que havia uma expectativa de que o presidente da Câmara, de Teresina, vereador E. Samuel, pudesse, nas próximas semanas, desistir da pré-candidatura dele a prefeito e apoiar um dos nomes de Franza Silva ou de Fábio Novo, o Franza Teixeira, acho que é de Fábio Novo. O PDT diz o seguinte, a candidatura do vereador E. Samuel está mantida e ganha cada vez mais musculatura e certezas. O partido está apoiando o nome dele, assessoria lá do PDT Estadual, então tá feito aqui o registro em nome do partido. A apuração foi de hoje minha, de que há essa expectativa, né? Certo. Agora eu vou para outra manchete. É do Marca, é sobre o prefeito? É do Marca, é? O prefeito... É. É outro prefeito ali, da música. O prefeito que casou, o prefeito que casou. É, chorei, chorei. Chorou na despedida de solteiro. Nós mostramos aqui o vídeo dele cantando na despedida de solteiro e chorando. E depois, depois de chorar, 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 o prefeito do Piauí se casa e explica, cantando, o motivo da choradeira. Vai, França. Olha, Amadeu, acho que depois que ele sai da prefeitura, concluir o seu mandato, ele já pode arriscar uma carreira musical, uma carreira como cantor. Ele se casou com a Vitória Santos e cantou novamente. Dá, inclusive, para entender que é uma explicação à música anterior. É outra música? É outra música. Ah, mudou o repertório. Vamos lá. Ele canta bem. É o Manuel Portela, de Aroazes. Não, esse canta bem é para o seu gosto, França. É, eu achei que ele cantou bem. Ele não está muito longe desses cantores. Não, mas acontece que tem um cara do lado lá ajudando. A Palma deve estar contra, rapaz. Não, eu estou dizendo que o cara está ajudando ali, está dando suporte. Eu tenho outra tese. Eu nem dando suporte, eu não sei cantar desse jeito aí. Eu estou com o João também. Eu não consigo. Eu desafino no parabéns para você. Eu desafino cantando parabéns para você nessa data querida, eu sou desafinado. Agora eu tenho uma tese para a choradeira dele. Fala. É porque depois eu li na coluna do França Teixeira, no portal meionorte.com, que ele convidou a população inteira da cidade para o casamento dele, que foi um casamento aberto à população. Considerando que a Aroazes tem quase 6 mil habitantes, pesou no bolso, aí ele chorou. Doutor, para ser meu, dá de chorar, dá de chorar. É o seguinte, olha, eu quero falar sobre... João, parece que a sua chegada e o mix estão juntos. Você botou já a cartela de ontem, que eu não mandei? É o mix. Pois é, o mix da cartela de ontem, eu mandei ontem. Ele nem viu, João. Rapaz, pela reação dele, eu mandei para a Nádia também. O grupo Matheus ultrapassou. Eu mandei para os dois. Eu acho que mandei para a casa também. Não sei o que você mandou, mas é porque o mix, meu amigo, o mix está no São João, não está no São João? Está. E agora é o São João do Coração, está certo? São João do Coração. E tem o Arraial de Oferta, certo? Certo. Está no Mix Matheus, nas lojas do Mix, certo? Uhum. Não, presta atenção, João. Está prestando, meu filho. E aí eu queria saber de você, do Mix Matheus, qual é o setor do mix, qual é a prateleira que o senhor vai procurar a oferta? Picanha e bebida. Picanha e bebida. Então, setor de carnes e de bebida. Olha aí, Farol. Para mim, não precisa nem perguntar. Excelente setor. Também, né? Não, não é, não. É limpeza, limpeza. Setor de limpeza. É o que pesa mesmo. Se você pegar uma promoção boa na limpeza, está ótimo. Não, é lá no Mix. Detergente desinfetante. Cada um é com sua missão. É lá mesmo, doutor. É no Mix. Marca. O meu é de hortifruti. Hortifruti igual a aí. Hortifruti. Hortifruti. Tô junto.